Você sabe o que acontece quando você investe em uma empresa que vem à falência? Esse é o caso da MMX, que teve sua falência decretada. Tem outras que estão em processo de recuperação inicial. Então, não perca o Cafeína de hoje, que a gente vai falar disso e muito mais depois da vinheta. Uma perguntinha pra você. Você que nos acompanha tem ações da MMX? Se sim, você sabe o que pode acontecer com os papéis de quem é acionista da mineradora de Ike Batista? Pois é, no Cafeína de hoje a gente vai responder a essa pergunta, além de trazer todas as informações sobre o assunto que vem movimentando o mercado. Né, Samiboy? Exatamente. Então, amiguinhos e amiguinhas, se preparem, porque hoje o programa está daqueles dias. Exatamente. Para quem acompanha o Noticiário Corporativo, não é novidade que a mineradora MMX do empresário Ike Batista estava em recuperação judicial desde 2014. Só que a mineradora do ex-bilionário não tem apenas um processo de recuperação judicial nas costas, tem dois. E nos dois teve a falência decretada. A primeira ação judicial foi em Minas Gerais e abrange o processo da MMX Sudeste, conhecida como Porto Sudeste Brasil. Ela é uma subsidiária dedicada à movimentação de minérios de ferro no estado de Minas Gerais. Já outro processo aconteceu no Rio de Janeiro e foi mais recente. Este envolve a MMX Mineradora e Metálicos e a MMX Corumbá, uma outra subsidiária criada para explorar minas. Com isso, as ações da MMX M3, que é o código do papel na Bolsa, caíram 30%. Agora, os papéis não podem sequer ser negociados na Bolsa, pelo menos por enquanto. Mas, no último dia 24 de maio, a MMX Sudeste conseguiu suspender a falência decretada na Justiça de Minas. Essa foi a primeira falência, a mais antiga. A alegação da mineradora foi a de que ela não teve direito de se manifestar em relação à decisão. Ah, e isso é o que ela também pretende fazer no caso mais recente, decretado pela Justiça Carioca. O que, consequentemente, coloca as ações novamente em jogo na B3 e ajudaria a retomar o plano de recuperação judicial, pelo menos na cabeça da empresa. Mas, enquanto isso não acontece, pergunto, Ledoni, como ficam os acionistas da MMX? Pois é. Segundo a B3, até o momento, as negociações dos papéis estão apenas suspensas e, de fato, a empresa está recorrendo da decisão judicial. Como ainda cabem recursos para a empresa recorrer da decisão que foi em primeira instância, as ações ficam congeladas, tanto para compras quanto para vendas. Caso a MMX consiga recorrer em instâncias superiores, STJ, STF, por aí vai, as ações podem, sim, voltar a ser negociadas. Mas só depois que o processo legal for finalizado e acontecer, de fato, a deslistagem das ações. Aí, a B3 vai se pronunciar sobre o que os investidores devem fazer. Mas, caso a MMX não consiga reverter a falência, os acionistas devem esperar. Correto, Dunio? Pois é. As notícias não são positivas. Quem tem uma, duas ou mil ações da MMX vai simplesmente para o fim da fila dos credores para tentar reaver o dinheiro investido. Isso porque, quando é decretada uma falência, o acionista deixa de ser titular de um título de participação e passa a ser titular de um crédito. Todos os bens que a MMX tinha passam a ser destinados apenas para o pagamento das dívidas. E o acionista minoritário tem uma posição menos privilegiada em relação aos demais credores. Então, vamos lá. O que acontece no caso da falência? Por uma questão de ordem de prioridades. Primeiro, paga-se os trabalhadores, dívidas, trabalhistas. Em sequência, vem o fisco, fisco, imposto, etc. Depois, os credores sem garantia de pagamento. E, por fim, os acionistas. Mas, se vocês acham que este é o pior dos cenários, calma, que vamos fazer o ligue de arco, porque poderia ser pior. Tem casos em que os acionistas são responsabilizados pela dívida da empresa em que investem. Já imaginou o tamanho do problema, como diriam alguns? Pois é, quem tem um problema tem dois, dizem, né? Exatamente. Mas, nesse caso, como é a MMX quem responde pelas próprias dívidas, os acionistas minoritários não são responsabilizados. Pelo menos, em um primeiro momento. Há também o caso reverso, em que os acionistas entram com pedido de indenização. Mas isso acontece apenas quando há provas de fraude de administração ou do controlador da empresa. Mas vamos destacar alguns acontecimentos que envolvem a MMX e deram aí uma alta do dia para a noite. Nos últimos 365 pregões, antes das ações ficarem congeladas na Bolsa, os papéis acumularam ganhos de 735%, o que, obviamente, aumentou as suspeitas sobre a empresa. Inclusive, a Abradink, a Associação dos Acionistas Minoritários, denunciou a MMX por fraude. Em março, a mineradora divulgou que tinha chegado a um acordo para receber 50 milhões de dólares de um fundo chinês. Esse fundo seria o CDIL, cuja sede é em Hong Kong. A empresa desenvolve empreendimentos de infraestrutura, engenharia e mineração em diversos países e demonstrou interesse em fazer investimentos nas mineradoras da MMX. Como resultado, as ações dispararam. Só que a associação que falamos aqui, a Po, constatou, com apenas uma pesquisa no registro de empresas de Hong Kong, que o capital do tal fundo chinês era de 128 dólares. Você não ouviu errado, meu caro espectador ou ouvinte? 128 doletas. Além disso, o presidente do conselho do fundo chinês é ligado a um escândalo envolvendo uma corporação criada para evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Ele ainda é diretor de mais de 20 empresas, só que todas são sediadas no mesmo endereço. O que se supõe é que o anúncio da MMX quanto ao acordo milionário com o fundo chinês induzia investidores a cometerem um erro. Havia, de fato, um acordo com o fundo, mas repleto de contradições. Além de indicar que o investimento na MMX poderia vir a ser de até 50 milhões de dólares e sem garantias de pagamento. Só que antes de ser decretada a falência pela justiça carioca, a MMX pediu a suspensão do julgamento, alegando ter uma promessa de aporte milionário de um fundo chinês e propondo um novo plano de recuperação judicial. Porém, foi entendido que o rumo do julgamento só poderia ser alterado caso tivesse um depósito desse valor que a MMX dizia ter do investidor chinês, já que essa seria uma forma de dar segurança aos credores. O que não aconteceu. É, vale aqui o registro de que o Ike Batista foi condenado a uma pena de quase 12 anos de prisão por crimes contra o mercado de capitais. Além disso, ele recebeu uma multa de 871 milhões de reais pelo crime de insider trading. que é quando se usa de informações privilegiadas para tirar vantagem e manipular o mercado. Ele foi denunciado em 2014 sob a acusação de ter lucrado com a venda das ações da sua empresa, a OGX, por meio da ocultação de informações negativas contra a companhia. O Ministério Público também acusa o empresário por ter simulado um aporte de um bilhão de dólares na OGX, o que animou os investidores e isso configura manipulação do mercado. Mas voltando no caso específico da MMX, se a última falência decretada não for revertida, o próximo passo será a venda dos ativos da mineradora para assim levantar o máximo de dinheiro possível para quitar a maior parte das dívidas. E apesar de ainda não ter um valor estimado do quanto é possível arrecadar com a venda dos ativos da empresa, tem de ser levado em consideração que o fisco também deve absorver o que for possível da dívida da mineradora. Em abril desse ano, a MMX contabilizava um total de quase 3 bilhões e meio de reais em dívidas federais. Sendo assim, pergunto, o que sobra para os acionistas? Pois é. Pouco. Isso sendo otimista ou nada, sendo mais realista. A questão é que um dos mantras mais repetidos no mercado financeiro, o de que investir em ações é tornar-se sócio de uma empresa, também inclui os reveses das companhias, o que nem todo investidor está preparado. Segundo a B3, cerca de 5% das companhias listadas na Bolsa estão atualmente em recuperação judicial. 5%? Bastante, né? Opa! Das empresas listadas. Fiquei surpreso com esse dado. A gente, inclusive, já fez um cafeína sobre as empresas listadas em recuperação judicial. Meninos Anuto, card na tela neste momento. Muito bem. Essas são companhias que ainda estão tentando se levantar, o que por si só não garante nada. Mas outras tiveram, de fato, o seu ciclo encerrado. Seja por crises econômicas, concorrência acirrada, falta de investimentos ou má gestão. É, algumas empresas enfrentam as tempestades e se recusam a sair do jogo. A exemplo tem a Gradiente, a Saraiva própria, MMX, e até a icônica Kodak, aliás, essa última, antiga estrela do mundo, a fotografia, teve muita dificuldade para se adaptar ao ambiente digital. A empresa americana, que vendia filmes, câmeras fotográficas, polaroides químicos para revelar filmes, pediu recuperação judicial em 2011 e até hoje está tentando se reerguer. E por ironia do destino, foi a Kodak que foi pioneira, ou uma das pioneiras, em vender câmeras fotográficas digitais. Foi a própria Kodak, um funcionário da Kodak, o Steve Sison, que desenvolveu a tecnologia, a máquina, a primeira máquina digital, mas a empresa, a diretoria, a chefia, quando ele foi lá e apresentou, olha só que sensacional que eu fiz, e salvo engano era 75, sei lá quanto que era. Mas eu acho que faz tempo. Não, pode ser 75? É muito não, né? Eu acho que é muito, mas vamos ver aqui. Qual que é, Steven? 87, talvez, 78, Steven Sison. Mas enfim, ele chegou lá para a diretoria da empresa, falou, olha que sensacional isso aqui, mas ele falou, você está louco, a gente tem 90 e não sei quantos por cento do mercado de câmeras. 75. 75, né? 90 e não sei quantos por cento do mercado de filmes, de filme, né? Naquela época revelava filme, colocava assim, talvez você nem saiba do que se trata, mas a câmera, você abria assim, a traseira dela, botava o filme, tirava um monte de foto, não sabia se tinha ficado boa ou ruim, mandava revelar, depois pegava e você descobria que metade não prestava ou mais. Mas enfim, a Kodak naquele momento achou que seria dar um tiro no próprio pé adotar uma inovação dessas. O que aconteceu com o tempo foi que as outras empresas adotaram, em particular a Sony, e não ter adotado a tecnologia é que se mostrou sendo o verdadeiro algoz da companhia no longo prazo. A gente sabe que os carros, os primeiros carros do mundo, só eu engano, foram elétricos, depois veio o carro a motor, e agora o Tesla voltou, e a gente teve, inclusive o Gurgel, o carro elétrico aqui, o nosso Elon Musk brasileiro. E esse foi mais um momento cultural. Aí, bom, a empresa tentou lá, a Kodak, sem imitar de todas as formas, desde 2018, tentou lançar sua própria criptomoeda, a Kodak Coins. 2020, anunciou a criação da divisão Kodak Pharmaceuticals para atuar na produção de medicamentos, tentando, inclusive, surfar na onda da pandemia. Mas, apesar das ações da Kodak chegarem a assaltar 940% no final de julho do ano passado, a disparada dos papéis não se manteve. Isso não é uma novidade, Doni, no universo de empresas em recuperação judicial. Então, se você já investe em empresas que estão nessa situação, tem que se perguntar por que você acredita ou continua investindo nelas? Os fundamentos são bons? Existe uma força da marca? Você está preparado para ser sócio, para casar, na alegria e na doença financeira da empresa? Doni, o casamenteiro, o que você diria? Você investe em empresas que estão em recuperação judicial? Ainda não investi, Samiboa, mas eu sou um risk taker, então vejo como uma possibilidade interessante. Você, Samiboa, investe em empresas em recuperação judicial? Pouco valor, porque tem um risco grande, é claro que é uma questão de preço, mas, como tudo, você compraria um apartamento mal localizado ou numa zona perigosa da cidade? Depende, se foi muito barato, também vale a pena. Então, fica aí os pontos, a história da MMX, as ressalvas e o giro de notícias que vem aí para saber o que aconteceu no Brasil e no mundo de relevante. E o governo paulista divulgou o novo calendário de vacinação. Toda a população do estado acima de 18 anos será vacinada contra a COVID-19 até o dia 31 de outubro. A vacinação de crianças e de adolescentes ainda não está autorizada pelo Ministério da Saúde. Ouvir papelão anti-COVID? A Irani Papel Embalagem vai trazer ao mercado uma embalagem com tecnologia antiviral, antibacteriana e antifúngica, capaz de inativar o vírus da COVID-19 em até 5 minutos após o contato. A eficácia é de 99%. Para garantir esses resultados, o papelão recebe micropartículas de prata no momento em que é fabricado. A Marfrig está aumentando sua participação na companhia de alimentos BRF e deve ampliar sua fatia recém-adquirida de 24% para até 30%. Apesar da empresa ser a maior acionista da BRF, não tem planos de interferir na questão da companhia. Muito bem, Sammy Boy, este foi o Café Iná de Hoje. Você investe em empresas em recuperação judicial? Gosta ou não gosta desse tipo de risco? Comente aqui nos comentários deste vídeo. Aproveite para deixar também o like, se inscrever no canal caso não esteja inscrito ou inscrita e a gente se encontra no próximo Café Iná. Tchau. 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 Tchau.